Então, apareceu aqui a Babi. Eu no comando. E essa roupa é do quê? É de aeromoça. Não, aeronáutica. Aeronáutica. Por quê? Nós estamos no negócio de paraquedismo. Ou seja, elas não vão gravar clipe coisa nenhuma. Assim que elas chegarem, será dada a informação... Que elas vão saltar. E fazer o quê no salto? De biquíni, cantar ainda. A música? Na voz. As guelas. Entenderam? Não consigo ser mais claro. Não, deu pra entender, deu pra entender. Como a gente vai gravar um clipe com esse frio? Ah, no estúdio, né? Não, não é estúdio. Babi, já que você é assistente de direção, normalmente eu escrevo alguns recados pro editor pra ele saber o que ele pode valorizar. Então eu quero que você escreva um papel falando editor, focar na atenção das meninas. Diretor! Editor! Editor, foca na expressão das meninas. Tensão! Na atenção das meninas. Quase de novo. Diretor, foca... Editor, car... Car... Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bom dia! Deixa ela sair. Deixa ela sair. Gente, que cara é essa de desame? Vocês podem tirar os óculos, por favor? Pra todo mundo ver a cara de vocês, de Olinxado. Vocês vão ter que cantar a música que vocês gravaram no estúdio ontem, Saltando de Paraquedas. Largou o paraquedas. O que é isso? Olha. Isso aqui é um treinamento de voz. A voz de vocês vai chegar num tom maior, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Que lá em cima vocês vão chegar no alto, no alto da sua voz. Lembra que ele pediu pra vocês alcançarem notas altas? É, isso que eu tô falando. Alguém já saltou? Pela cara de vocês, não. Certo? Vai ter o pessoal aqui da escola de Paraquedas. Vocês vão ter as noções básicas, vão ter que assinar um termo, isentando a produção da Band. Se vocês morrerem, a culpa é de vocês, entendeu? Não, eu não quero... Sem comentários úteis. Sem comentários úteis. Para os adolescentes verem que eles gostam muito, vocês estarão de biquíni nesse frio também. Ah, não! Tem ambulância ali, tem o rabecão ali encostado. Se alguém já perecer, já coloca no cachorro. Já tá com o banco da funerária aí também, né? Isso, o rabecão é funerária. A gente ainda tá deixando vocês saltarem com o instrutor. Por mim, vocês saltavam sozinhos. Por mim, eu saltava com você. Vai! Alguém já sofreu alguma coisa, assim, lá em cima? Já teve um desmaio, um surto, um vômito, um... Sei lá, qualquer coisa, assim? Já. Você já teve uma experiência radical? Ah, eu já escalei. Bosta, não é nada de radical. Quer comer? Não, não. Sorrindo. Você já deu encoxada em alguém? Não, é tudo encoxada técnica. A hora que eu tiver isso, abre os braços. Ah, já tô nervosa. Eu acho que elas vão todas arregar, estão todas com medo. Não vou mentir, eu tô com muito, 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 muito medo. Vai, dá uma palhinha aí, o que você vai cantar? E ela... O mais importante da matéria de hoje não é o salto, e sim, em se cantar. Lembrar que vocês estão lá em cima e tem um... E tem, tipo, um objetivo, que é o canto, chegar na nota mais alta de cada voz. Ô, moço, quantas alturas? Quanto de altura? Quais alturas? Tem medo de andar de avião. Se eu achar que eu vou ter um troço, não vou ir, não vou. Tem medo de andar de roda gigante, tem medo de tudo que tem altura. Vou te puxar junto, hein, Diba? Ô, mãe, calma. Então, é o seguinte, não tem mais muito o que falar. Cada um faça a sua parte direito. Canta. Quer falar? Não, por favor, Hebe Camargo. Pode falar o quanto você quiser. Vou receber vocês aqui com um chacinho, quando vocês chegarem para aqui. Muito medo? Muito. Eu não vou, bolinha. Perdeu a apelida. Então, beleza. Pessoal que vai dar encoxada, pode encoxar. Muito cuidado com a Carolzinha, por favor. Eu só vou falar uma coisa. Cala a boca quando eu falo junto, caralho. Filha de uma... Filha de uma... A p**** que me pariu, a p**** que me pariu, não me posso crer, a p**** que me pariu. Sou um p**** de tudo, sou um filho de p**** de caramã, Paraguai e a p**** de tu madre. Pra encoxar a p**** de caramã, assina a p**** de tu madre. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Falta. Boa. Agora, quem vai enrapar pode ir lá. O pneu tá que nem o André, ó. Meninas, se vocês estiverem muito desesperadas, fiquem batendo asa, tá bom? Não, 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 não. É mentira. Não, motorista. Olha o poste, motorista. Olha pra... Para, motorista, pelo amor de Deus. Eu tô zoando, essa p**** vai cair, cara. Não tem a voz, não tem sentido. Faz aí, pode fazer nele. É fetiche. Carizinho, tá solto o teu? Era pra tá preso isso. Não tem problema, porque se ela escapar, do equipamento eu seguro pelo cabelo. Fica tranquilo. Agora vai abrir a porta. Então, não esquece de cantar. Abrir a porta, Chibá. Eu quero mais ir. Eu quero mais ir. Galopeia. Galopeia. Oi, 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 oi. Eu quero mais ir. Eu quero mais ir. Eu sou de Deus. Vai ganhar meu coração. Eu tenho saudade. Essa é hora da paixão. Seja moreno, Loura, vem balançar, cantando pro show! Não precisa bailar, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei, não me lembro mais da música. Dança com o Nuro! Eu fiz aí um sorte da alma, vai ganhar o seu coração! Galopeu! Galopeu! Oi, 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 oi! Ah, como é bom poder sonhar! Poder te amar, né? Poder te sonhar, né? Você cantou? Cantei umas três vezes. Você gostou? Não, gente, dá muito medo. Você cantou? Cantei. Bem? Tá passando mal, bolinha, você quer vomitar? Ah, tá mais legal do que tá chorando. O que que é isso? Ganho? Ai, que nojo! Tô surda, não. Você tá bem? Não sou nada, tá doendo. Ela cantou? Cantou. Você tá viva? Não, não. Olha lá em cima ainda. Eu não tô escutando nada. Tá doendo o meu ouvido, eu não tô escutando direito. Quando estoura o tímpano é assim mesmo. Não dá pra cantar bem lá no ar. Dói todo o ouvido, dói a perna, tem muito ar. Tá entrevistando sou eu. Horrível, pelo amor de Deus. Eu achei que seu silicone deu uma entortadinha. Cantou. A rei tá passando mal. Ela tá branca, ela tá parecendo uma folha, gente. Uma folha? Que folha? Folha de papel, se não deixar eu terminar de falar. Eu tô preocupada com a menina, tadinha. Tá nada, você tava rindo até agora. Relaxa, já tá no chão, já acabou. Não, não é isso. Você quer vomitar? Você quer vomitar? Não, não. A sombra, a sombra no rosto dela, Babi. Vomita no bode. A sombra no rosto? Calma. Você não quer ser assistente de direção? Caramba. Será que é minha? Agora vamos parar com essa cheira. Todo mundo já viu que você passou mal. Vamos aproveitar que o André tá no avião, que ele não tá aqui pra encher o saco. Vamos terminar a matéria. Será que aconteceu alguma coisa com o André, gente? É isso aí, gente. Foi ótimo pra mim. Eu adorei. E foi sensacional. Mas vocês não são tão corajosas assim, não. Dá tchau. Tchau. Êêêêê. Tchau.